Fala aí pessoal, voltando aqui com o New Super Luke's Tale Vamos lá continuar a nossa jornada Já dá o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo E aciona aí o sino para notificações, beleza? Então vamos seguindo aqui, né? Nosso caminho Até o momento temos 18 trevos Estamos indo bem Acho que agora só falta uma fase Deixa eu pegar o chapéu do Luke Tirei onda Parece até que eu moro na Áustria Agora Pelo que eu estou vendo Lá em cima tem o que? Vamos ver Além da última fase Última fase Desse mundo Que eu tenho outros mundos aí para fazer Aqui não tem mais nada não Aqui já Já foi Agora é vá buscar Lá vou eu O grande golem está de olho ali Aqui já Ah, mete o pé Você sempre vai embora Ah, mete o pé, você sempre vai embora Vamos lá! Temos que correr com essa bola E não é Tão fácil, não é? Pegamos aqui alguma coisa Bem, pegamos a primeira letra Isso aqui já é uma coisa boa Espera ai Aqui vem um fogo Ele vai correr Opa, corre Aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me ferrei Me ferrei Me ferrei Eu sabia Desce Desce Vamos lá Pai Pega essa vida Colabora Colabora Aí E com a bola E com a bola Não dá para pular Vamos lá 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 Vou lá Boa Vou ter que dar uma Vou enganar o nome dele aqui, vou enganar. Tá. É, mas e agora? Tem que pegar mais moedas, né? Eu peguei aqui. Vamos ver. Pô, 257 tinha mais pra pegar. Ah, tem. Ah, que susto. Achei que não tivesse mais nada pra fazer. Já foi. Aqui você pode pular, né? Simplesmente pular essa madeira pode dar aquele mergulho, né? Nossa. Cara, esse aqui tá muito maneiro, né? Quando eu peguei ali, ó. Ih, tem maneiro ali embaixo. Vamos lá. Boa Nossa senhora Ah, mas eu tenho coisa pra pegar ali Ah, por baixo Boa Tem aquela habilidade pra atrapalhar Aqui eu acho que é o contrário Boa Não Aí Vamos lá, já parou É, mas ainda falta o trevo da letra E eu vi uma letra que eu acho que eu não peguei Eu posso estar Meio doido Mas eu acho que eu não peguei não Ah, tá, aqui Olha, tem coisa aqui embaixo Ah, tá, são De onde eu saí Aí, 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 aí Que coisa É de onde você saiu, meu filho Se liga no jogo Ali, ó Aí Ah Cai Tá Peraí, peraí, peraí Ah, já completei, né Agora é só Curtir Eita Apanha Tem coisa aqui, ó Olha só Ó Não sei se tem mais coisa pra cá Boa Boa Vamos ver se tem alguma coisa Ó Tem de tudo aqui É vida É moeda Acho que transparente Não tem, não Belezinha Boa 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 O foguinho está ali Desbloqueamos roupas novas para o Luke Vamos lá ver Vamos ver O que ele desbloqueou Olha, muita coisa Ah, é essa que eu mais gosto Essa aqui eu gosto muito Opa, dá para pegar Essa também é legal, mas eu vou pegar depois Mas aquela outra lá é tipo Indiana Jones Isso é muito maneiro Olha Uma mistura de Índia com Uncharted Então é isso aí pessoal, valeu Muito obrigado a todos que assistiram A todos que assistiram Compartilhem, deixem um like aí E se inscrevam no canal NET 4.0 Um abraço Fui Música 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 Música